Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Gente, eu acabei recebendo uma enxurrada de comentários sobre a roça de agora, né, essa penúltima roça, por assim dizer. Na verdade, a última roça para chegar à final e tudo indica, cara, que a Record está tirando alguns votos da Babi. Não sei, não sei se a Babi vai sair hoje, tá certo? Acredito que não, a possibilidade pode ser mínima, mas de que está acontecendo uma movimentação muito estranha da Record, está, cara. A gente consegue ver aqui, deixa eu ver se eu tenho um áudio aqui, várias pessoas, várias mensagens, tem pessoas enviando fotos e vídeos, não conseguindo votar na Babi, não estão conseguindo votar na Babi. Deixa eu mostrar aqui um áudio aqui, que me enviaram aqui, olha aqui. Ô, Rafa, é verdade, eu tentei votar aqui, estava dando essa panha aí, ó. Aperta na Bárbara, desce para o Irã, desce para o Pelé, para a Bia. Aconteceu comigo também umas vezes. E aí, o que acontece, cara? Não é só uma pessoa falando, são, meu, dezenas de pessoas. Eu falei isso no último vídeo, veio 50 pessoas mostrar, gravando imagens da tela para mim, falando, ó, Rafa, eu não estou conseguindo votar, parece que está dando algum pane, algum bug e não está contabilizando meu voto. Consigo votar na Bia, no Irã e no Pelé, porém, chega na Babi, ele fica clicando e não seleciona. É óbvio. Algumas pessoas também me avisaram, Rafa, está dando para votar de boa, consegui votar três vezes e aí eu cansei. Votou três vezes e parou, só para testar. Meu, de toda forma, se você está conseguindo votar, continue votando. Você que não está conseguindo, envie mensagem para mim no meu Instagram, que é esse Instagram aqui, porque caso a Babi saia, a gente vai ter a prova de que é manipulação realmente desse programa. Eu estava com 6.290 pessoas, agora estou com 6.330 pessoas que foram até o meu Instagram me enviar mensagens e mostrar também provas de que não está contabilizando o voto da Babi. E vamos ver a enquete como é que está, cara. O que você quer que fique na casa? Vamos votar na Babi. Aqui é a mais prova verdadeira de todas, cara. É que a enquete da própria UAU, Notícias da TV, está mostrando aí 60% para a Bárbara Borgs, 28% para a Bia, Irã 7% e Pelé 5% ali. Então, o que a gente pode ter hoje? Uma saída do Pelé. Porém, todavia, a gente tem que ficar esperto. Se o Pelé aparecer ali com 7, 8% e for eliminado, a gente está dividindo muito votos, cara. Está dividindo muito votos. Que bom que a Record, pelo menos, está tirando uns peões aí do grupo A, cara. Porque senão, meu amigo, a situação... O do grupo A não, o do grupo B. Está tirando aí, porque senão a situação ia ficar horrível. Caso fosse uma final de quatro peões, a gente ia ter muita gente dividindo votos, porque alguns querem que Pelé ganhe, outros querem que a Bárbara ganhe. E aí fica essa dúvida aí. Enfim, de qualquer forma, quem puder, vote na Bárbara. Quem está conseguindo votar, continue votando na Bárbara. Não vamos desanimar. Estamos na reta final. Não podemos abrir o bico, está certo? Vota e vota muito. A gente vai ter que votar hoje e votar amanhã. Vou fazer a Bárbara ser campeã com disparado aí nos votos. Deolane, é óbvio, está tentando fazer com que a Bárbara caia, votando aí na Babi. Ela já falou que vai puxar mutirão para a Bia, quer dizer. Não Babi, Bia. É Bia, Babi, Bia, Babi. Começa a confundir. Enfim, gente. A resenha é essa. Vamos ficar espertos. Mostrei no último vídeo que tem gente querendo votar na Bárbara. Não está rodando, não está indo, não está selecionando. Se você está conseguindo, vote. Beleza? Estamos juntos. Voltamos mais tarde com mais vídeos. Quem puder, me segue lá no Insta, arroba canal do Underline Rafa. É nóis. É nóis.